Salve, salve tropinha, tô trazendo mais um vídeozão insano pra vocês tropa Então já quero de início que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem pra toda a família, beleza tropa? Então rapaziada, como vocês podem ver rapaziada aí no título do vídeo Finalmente rapaziada, eu encontrei um método pra tá tirando o bug de 360 Do Samsung A10, do J6 e todos os celulares que estão trazendo 60 rapaziada E foi uma coisa que eu encontrei agora tá ligado, é um método muito novo e sai mesmo rapaziada Porque quando você vai tacar o gelo, você sabe né, quem sobe com 360 sabe Quando você vai tacar o gelo rápido, a tela gira pra trás E quando eu fiz esse método e fui tacar o gelo, mano, o gelo saiu de boa tá ligado, não girou nada Mano, mano, e é um método muito bom rapaziada, isso aí mesmo rapaziada, isso aí mesmo E é muito fácil também rapaziada, vocês vão ter que... Vocês vão ter que entrar nas configurações de vocês rapaziada, ó Entra nas configurações, vem opções do desenvolvedor Se você não sabe como ativar, mano, ô, quer dizer, desculpa rapaziada, não é opções do desenvolvedor, desculpa Vocês vão ter que vir em atualizações, software, é assim que eu acho que fala Apertou nele, ó, como vocês podem ver aqui onde eu tô passando a bolinha, ó, aqui E rapaziada, embaixo de última atualização, aqui, ó, onde eu tô passando a bolinha Vai ter um nome, é, dizendo pra atualizar o celular, beleza rapaziada Aqui onde eu tô passando a bolinha Então, quando aparecer isso pra vocês, vocês apertam nela e apertam pra atualizar rapaziada Depois disso, troca, vocês, depois que atualizar rapaziada, tá feito, mano Vou até, ó, mostrar pra vocês, vou colocar uma DPI, ó, colocar a DPI que eu tô usando Colocar a DPI Peraí Vou colocar também a velocidade do ponteiro rapaziada, ó Gerenciamento geral, de uma entrada Velocidade do ponteiro, rápido E agora, mano, vou entrar no Free Fire pra vocês verem, rapaziada Que não tá dando 360, rapaziada, não tá dando Vou entrar até a minha partida, rapaziada, pra tá mostrando a vocês, beleza? Quando entrar nessa partida eu volto Voltei, rapaziada E como vocês podem ver, já tô com o gelinho aqui na mão, mano E como vocês podem ter vendo, o gelinho já tá aqui na esquerda Porque também no último highlight, highlight, rapaziada É... Eu tinha... Postado com o gelinho aqui na direita Porque tá dando 360, rapaziada Mas como saiu, já voltei aqui O meu gelinho na esquerda Como vocês podem ver, rapaziada Não vai dar 360 Ó, jogou a mira pra cima Viu, rapaziada? Não tá dando 360, rapaziada, ó Vou mostrar de novo pra vocês Vou jogar a mira pra cima Fazer um movimento bem rápido Vou jogar a mira pra cima e tacar o gelinho E vocês vão ver Que não vai dar 360 Tá vendo, rapaziada? Não tá dando 360, rapaziada Não tá dando, rapaziada Não tá dando É porque eu tô com lag Vai dar minha internet Por isso que o gelo não tá saindo, infelizmente Mas, rapaziada Como vocês podem ver, mano O gelo Não tá dando 360, rapaziada Não tá dando Tá vendo? Não tá dando 360, rapaziada Eu tô muito feliz com isso, rapaziada Então, mano Pra me ajudar Por favor, trofinha Deixa o like Se inscreve no canal, mano E compartilha pro máximo de pessoas, mano Que vocês puderem, rapaziada Porque Esse método, mano Eu procurei muito, velho Procurei muito Pra tá Mostrando aqui pra vocês, rapaziada Então, mano Por favor, trofinha Pra me ajudar Compartilha esse vídeo Pro máximo de pessoas, mano Que vocês conhecerem Beleza, rapaziada? Manda no grupo É, manda pros seus amigos Que jogam Free Fire No A10 No J6 Que só abre com 360, rapaziada Pra me ajudar muito, rapaziada Então Então é isso, rapaziada Fica com Deus E tamo junto Prouda Yeah Yeah She told me to be honest In my mind All the time She the wrong shit Yeah In my mind